Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer que isso fez parte das coisas mais marcantes que a vida lhe deu Tente esquecer tantas noites passadas Seu corpo e meus braços, palavras marcadas Os beijos molhados de pranto e de dor Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer que isso fez parte das coisas marcantes que a vida lhe deu Tente esquecer tantas noites passadas Seu corpo e meus braços, palavras marcadas Os beijos molhados de pranto e de riso Tente esquecer Tente esquecer que um dia me amou Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer que isso fez parte das coisas marcantes que a vida lhe deu Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer de buscar por nós dois Tente esquecer que você que um dia me amou Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Tente esquecer se possível os dias e as noites que a gente viveu Obrigado.